Mas eu começo o programa de hoje falando sobre uma prisão importante na Zona Norte aqui da capital. Um líder de facção dessa região que esteve à frente dos incêndios em coletivos há três meses foi preso pelos policiais do Batalhão do Rony. Confira na reportagem do Tony Black. Policiais lotados no Batalhão Rony efetuaram a prisão de um homem que deu bastante trabalho para a sociedade piauiense. Você se recorda ali no Mocambinho, vários ônibus queimados. E ele era exatamente o homem que estava coordenando toda aquela ação criminal. Quem é o homem? O nome dele, coronel? Bom, esse indivíduo que foi preso na noite de ontem por uma guarnição do Batalhão Rony é um indivíduo de alta periculosidade, um indivíduo de alcunha de Jarlim. Informações que tivemos aí do nosso serviço de inteligência que esse indivíduo participou de vários crimes, assaltos, principalmente ali naquela região da Vila Mocambinho. E ontem, no patrulhamento do Batalhão Rony, nós conseguimos identificar e localizar esse indivíduo. Fizemos a abordagem tática e não deu outra. Mandado de prisão em aberto. Cumprimos o mandado de prisão. Foi conduzido para a central de flagrantes e agora está à disposição da Justiça, onde vai responder por vários crimes ocorridos na Zona Norte de Teresina. Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, de forma integrada, e não está dando outra aqui no estado do Piauí. O indivíduo que comete crime aqui no estado do Piauí, o endereço dele é a prisão. Prisão e a disposição da Justiça. Está certo, então está aí o coronel Aldivan, comandante do Batalhão Rony, falando da prisão de um faccionado que estava sendo procurado há bastante tempo e a polícia estava monitorando mesmo. E agora, como bem disse o comandante, ele está à disposição da Justiça.